Música Na primeira noite do festival até o Tucupi, o intérprete Odacid Oliveira, também coordenador do Corpo de Arte Contemporânea, promoveu uma intervenção artística na Praça do Bairro da Glória, zona oeste de Manaus, com a arte performance Ator. Em aproximadamente 20 minutos, o artista atraiu olhares de muitos curiosos que passeavam no local. A proposta tende a ter um envolvimento com a plateia, de estar perto da plateia, então a plateia vai corresponder, é diferente para elas, por isso se diz interferência urbana, porque de repente acontece algo completamente fora do comum, no meio onde elas estão, onde elas passam sempre. Talvez eles passam aqui todo dia, de repente chega alguém aqui pintado, fazendo uns trabalhos extremamente artísticos, mas que prende o olhar. A próxima interferência urbana do festival vai acontecer no Terminal 3 da Cidade Nova, com artes visuais. A próxima interferência urbana do festival vai acontecer no Terminal 3 da Cidade Nova, com artes visuais. A próxima interferência urbana do festival vai acontecer no Terminal 3 da Cidade Nova, com artes visuais.